Música Há 15 anos que esta senhora e outros moradores no bairro da Bela Vista convivem com a problemática do esgoto a céu aberto em frente às suas residências. Uma situação preocupante que tem causado problemas de saúde a esta moradora. Minha coi a moca inteira é a voz, dorme entupido, voz pegada, põe a porta, vem a filha para cá abre a porta, aqui abre a porta, para fazer limpeza dentro do campo, para cá abre a porta, não aguenta o cheiro. Incomodados com o mau cheiro e com a água que se acumula, os moradores apelam a uma intervenção por parte do Serviço do Saneamento da Cidade. Colaboração de Câmara com quem é de direito que trabalha na área de desgoto, para ver aquela situação ali, porque moradores só estão falando, mas é isso que tem que ver, para ver aquela situação ali. Mas a minha atua, vocês estão ajudando, para ver aquela situação ali, mas não mesmo moradores que só estão usando a casa de banho, mas não devem juntar para não resolver aquela situação ali. Mas moradores que quer colaborar. Então, a minha sotapeira agora, para o presidente de Câmara, para a diretora de ADS, que já tem conhecimento do lugar ali. Esta moradora afirma ainda que o Serviço do Saneamento já fez algumas intervenções com o esvaziamento do referido depósito de esgoto, mas que nunca resolveram por completo o problema. Tentamos falar com a entidade responsável pelo saneamento da cidade, no caso ADS, mas até ao fecho desta reportagem não foi possível, pelo que aguardamos uma posição.